Eu estou aqui com a dona Márcia, que é moradora da cidade de Trisdela do Vale, procurou aqui a delegacia de pedreiras para registrar o BO. Acontece que nesse final de semana ela foi envolvida numa situação aí na qual a motocicleta da irmã dela acabou desaparecendo e até então nada do paradeiro deste veículo. Você poderia explicar para a gente como foi que aconteceu toda essa situação? Com certeza. A gente estava no Morro dos Caboclo, eu e a minha irmã, aí a gente estava lá com as colegas nossas. Aí a minha irmã estava lá e ela não quis vir para casa. Aí eu pedi para ela mandar para a pessoa me deixar em casa. Aí a pessoa veio mais eu, essa pessoa veio aqui, veio mais eu na moto, né? Aí quando chegou lá na minha casa, em vez dela voltar, ela foi para a festa, mas eu, lá nesse lugar lá, na Rua Soraia. Aí em vez dela ir me deixar em casa e voltar no Morro dos Caboclo, ela foi para a festa de novo, não tem? Mas o primo dela. Aconteceu, me deu quatro horas da madrugada, ela chegou chamando eu lá em casa, mas a minha irmã, dizendo que a moto da minha irmã tinha sumido. Essa pessoa na qual a senhora se refere, quem é? Qual é o grau de aproximidade dela, de aproximação dela? A gente era colega, né? De festa, não tem? De brincadeira, de tudo, né? E aí no caso, ela pediu a motocicleta da sua irmã emprestada? Deixar em casa, é, para me deixar em casa, e só me deixava e voltava com o primo dela. E em vez dela voltar, não, ela foi para a festa. Aí lá a moto da minha irmã sumiu. Até então, ela não, é, todo tempo ela dizendo que, ela chegou na casa lá da avó desse rapaz lá, dizendo que a moto tinha sumido. Ela chegou num carro branco, mais três homens dentro de um carro. Aí, o último foi embora, ela ficou na casa dessa senhora lá, não tem? Na sua opinião, essa história não está mal contada, não? Com certeza, tem. Como é que ela... Aí ela sumiu, ela foi embora e não deu nem resposta de nada. Ou seja, vocês confiaram nela para vir deixar ela em casa, na moto, e ela abusou da paciência de você? Com certeza, porque ela foi covarde, não é, não. Como é que ela disse, que deu uma palavra que ia voltar e não voltou. Então, ela é responsável, e ela? Então, no caso, ela está envolvida nesse assalto. Que horas que ela chegou com essa notícia que a motocicleta tinha sumido? Quatro horas. Na madrugada do domingo? Foi. Morta de beba, o primo dela. A motocicleta de vocês é uma 160 Titã de cor preta? Cor preta. Qual é o que você tem a dizer para aquelas pessoas que souberem do paradeiro? Qual o apelo que a senhora faz para quem souberem do paradeiro da motocicleta? Assim, de informação, porque a gente botou no estado, no Facebook, o WhatsApp dela, da informação, porque a gente só quer a moto, a gente não quer confusão, não tem? A gente foi até num lugar lá, a gente foi até ameaçada de morte, porque ela disse que esse rapaz, que não era o rapaz lá, e que estava envolvido, era um tal de Ícaro, não tem? A gente foi lá na casa dele, não tem? Dizer para ele que a gente só queria a moto, a gente não queria confusão de jeito nenhum, não tem? Aí ele ameaçou nós também de morte. Então vocês acreditam que o possível paradeiro do veículo está na casa desse Ícaro? A gente, próximo a gente pensava que era, mas quando a gente chegou lá, ele foi ameaçada de morte por ele. Isso é uma situação complicada, vocês vão em busca do que é de vocês e ainda são ameaçadas? Com certeza, aí lá nessa rua Soraya, tem umas câmeras lá, não tem? Aí é que a polícia fosse lá, pedir as câmeras para mostrar, né? Para ver quem realmente pegou essa moto. Qual foi a reação de vocês quando ela chegou lá, dizendo que a moto tinha sumido? Eu estava na minha casa, minha irmã chegou chorando lá em casa, desesperada. Porque a minha irmã, a gente é acostumado a sair por lugar, chegar de madrugada, nunca tinha acontecido isso, de jeito nenhum. E todo mundo conhece ela, ela continua na cidade todinha. Tem esperança que o veículo possa aparecer? Com certeza. E qual o aprendizado que fica a partir de agora, se por acaso aparecer? A lorpeina é o que aparece, né? A lorpeina é o que aparece, né? É o que entra em contato com nós, não tem? Porque nós estamos desesperadas, ela trabalha, depende dessa motocicleta para o serviço. E eu não me ensino com o pai, porque eu pedi para ela vir me deixar, né? Também. E em relação a essa amizade, como é que a senhora classifica? A amizade acabou. Acabou com certeza. E a partir de agora, fica uma aprendizada de não emprestar veículo para essas pessoas que se dizem ser amigas. E no final das contas, faz isso aí. Com certeza. A gente confiou nela, dentro da nossa casa, pensando que ela era uma amiga, ela não é amiga, né? Como é que a pessoa é amiga da gente, e ao invés dela dar força para a minha irmã, né? Que está... Mas apareceu, está coragida. Então ela deve. Com certeza. Como é que a pessoa faz alguma coisa de errado, não faz e assoma da noite para o dia. Ninguém sabe de onde é que ela está. Então vocês querem que essa pessoa compareça aqui na delegacia para se explicar e dizer também o paradeiro da motocicleta. Porque ela sabe quem foi que pegou a moto. Nós temos certeza que ela sabe quem foi que pegou a moto. Então não tem nem dúvida que nós sabemos quem foi ela. Então repete aí, fale das características da motocicleta. É a motocicleta, é 160, né, Rainha? Titã, cor preta, só que ela está sem as asas, ela. Tem? Porque ela foi acidentada e a motocicleta... É isso aí.